Causas e Consequências O programa de número 12 da segunda etapa da segunda temporada de Meditação à Luz do Dia. Gratidão ao César Ayala que nos conduz até vocês e a vocês, netespectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nesta imensurável busca, nesta procura das causas para que as consequências possam mudar para melhor. Não existe efeitos sem causas, nem causas sem efeitos. E se tudo é causa e consequência, falamos das fontes inesgotáveis. A cada 24 horas, 95 mil pensamentos são elaborados no ser humano comum, segundo Joana de Anches, em atitudes renovadas. Se os pensamentos são imensuráveis, a edificação das ideias também. Só que quando falamos de pensamentos, ele não se faz sem a inteligência, sem o poder imaginativo, sem a memória, sem os desejos, sem a promoção dos instintos, sensações, emoções. E ao mesmo tempo, estamos falando da matéria mental que vai dar forma, dos sentimentos, das virtudes interiores ou das inspirações virtuosas e exteriores que vão dar qualificação. E ao mesmo tempo, palavras verbalizadas ou não que vão dar movimento e as atitudes que vão dar direção. Se as causas de um passado recente ou remoto, trazem consequências dolorosas para a atualidade ou consequências luminosas, quais consequências que eu quero para amanhã? E quais atitudes que vão funcionar como as causas atuais? Para gerar as consequências futuras, o quanto de bem, de bom, de belo, de verdadeiro, que eu estou construindo hoje. Para que a beneficência, a benevolência, a verdade, a liberdade, a liberdade, me planifique amanhã. Inspirem, se acalmam, se autoanalisem, o que te atormenta ou o que te felicita. Se os tormentos nos visitam, quais forças eu quero movimentar, o que eu quero atrair para pacificá-los, porque não tem como expulsá-los. São consequências de algo que eu mesmo edifiquei. Se algo me felicita, o que farei com esse bem que me felicita? Quero que ele multiplique 10, 20, 30, 60, 100, mil, milhões de vezes. O quanto eu estou disposto a servir pelo prazer de ser útil, a colocar em prática pelo menos 1% daquilo que prego. Para que eu possa, com a minha atitude de vivenciar uma centésima parte daquilo que eu sei, e libertar a humanidade inteira de todo o mal, originário da ignorância do ser, do seu saber. Porque o saber nos liberta da ignorância, e a vivência dele nos liberta do sofrimento. Causas e consequências. Basta um autoexame, uma autoanálise, para saber se eu tenho algo para dividir, ou se eu estendo as mãos para pedir. Pedir diretrizes para a pacificação dos tormentos. Pedir oportunidades de trabalho no bem, para dividir os meus talentos. Inspirem, se autoanalise. Se apresente para o trabalho, dizendo ao Cristo, a Deus. Nem ouro, nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. O que queres que eu te faça? Mas se for o contrário, se apresente. Faça-me, Senhor, instrumento de sua paz. Capacita-me, para que onde houver ódio, que eu possa, não só levar as oportunidades de transformação, mas promover o ódio até o estágio do amor. Onde houver a presença das experiências ofensivas, que eu possa transformá-las no perdão incondicional. elevá-las a este nível, onde houver a discórdia, que eu possa transmutar, transcendê-las, elevá-las ao estado de união. E assim da dúvida em fé, do desespero em esperança, da alegria, da tristeza em alegria, das trevas em luz. E que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado nessa trajetória. Porque é dando que recebemos um tanto mais, e é transformando o velho ser, que nasce o novo ser, em espírito verdadeiro. É dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo a realidade perturbadora, que nasce a benfeitora, a benevolência operante. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? Benevolência com todos. Indulgência para com as falhas dos outros. Perdão das ofensas. A indulgência atrai, a calma reergue. A benevolência promove, liberta. E o perdão, leva ao arrependimento, tomada de consciência, a reparação. E a misericórdia, nos possibilita o espaço, a oportunidade reparadora. O programa seguinte, O amor compreende. Depois, a justiça corrige, a caridade salva. Brilhe sua luz, exemplos, estímulo, simplicidade e humildade. Com paixão e misericórdia. Com paixão e misericórdia. E terminaremos com o eterno aprendizado. Gratidão ao César Ayala, que com todo o amor, desprendimento, disciplina, responsabilidade, pontualidade, nos conduz até vocês. E a vocês, que são a causa do nosso existir. Porque sem vocês não haveria o canal do YouTube. Ou os canais. Nós vamos ter um outro para vocês que estamos recuperando. E vamos colocar um tipo de conteúdo diferenciado do próprio conteúdo. De uma maneira diferente. Fracionando as aulas. Fazendo recortes. Direcionados para aquilo que se pretende. Criando as playlists. Será o canal Sebastião Camargo. Tem mais de 3.500 inscritos. E vocês que estão nesse canal, podem se inscrevendo por lá. Nós estamos recuperando. E em breve vai ser um canal para que você possa acelerar um pouco o processo do aprendizado. Aqui o conhecimento em plenitude. Lá mais adequado à busca de cada qual. Gratidão a tudo e todos, empresas, emissoras, parceiras, corações, solidários e fraternos. Tudo e todos, em nome do Cristo. Em nome de Deus. A nossa eterna e imensurável gratidão. Namastê. A nossa eterna e imensurável gratidão. A nossa eterna e imensurável gratidão. Obrigado.